Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre uma comparação Visa Infinite Bradesco, Visa Infinite BRB Visa Platinum Bradesco ou Signetron Bradesco contra o Visa Platinum do BRB é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Bem gente, muito pedido no canal para que eu fizesse uma comparação dos cartões de edição Platinum com o BRB então eu vou comparar hoje, começar pelo Bradesco, comparando com o BRB para a gente ver se algum cartão Platinum que não seja do BRB ou de outros bancos, quem é que vence? Então nesse primeiro ranking eu escolhi o Bradesco contra o BRB e a gente pode comparar depois outros bancos também com o BRB, bancos digitais e bancos físicos também Vamos começar com o Visa Signetron do Bradesco contra o Visa Platinum do BRB Bem, a pontuação desse cartão do Bradesco Signetron é 1 ponto a cada dólar gasto nacional e internacional A anuidade desse cartão Signetron do Bradesco é R$678,00 em 12 parcelas de R$56,50 por mês O cartão tem aí 50% de desconto em cinemas parceiros Bradesco, teatros Bradesco além de todos os benefícios que o Visa Signetron tem, como uma maior cobertura em seguro e serviços de viagens A validade dos pontos do Visa Signetron é de 24 meses Agora sim vamos para o Visa Platinum do BRB O Visa Platinum do BRB pontua a 1.5 a cada dólar gasto E o cartão te dá a isenção de anuidade por gastos mensais Mas a anuidade do cartão Platinum é R$444,00 por ano Mas você também pode isentá-la por gastos mensais Gastos iguais ou superiores a R$5.900,00 Você isenta 100% a anuidade do Platinum do BRB e pontua 1.5 Validade dos pontos 24 meses O cartão Platinum do BRB te dá acesso a sala VIP do BRB Cowork em Congonhas No Rio de Janeiro e também em Brasília Ou seja, o cliente do BRB tem acessos em Congonhas Ele pode usar os acessos lá Pode usar os acessos em Brasília E pode usar os acessos também no Rio de Janeiro Ou seja, é um cartão que se você estiver viajando por esses estados Você teria acesso a sala VIP Tanto o BRB em Brasília, quanto no Rio de Janeiro, quanto em São Paulo Então você teria esses acessos para vocês aí Então essas salas estariam disponíveis para o cliente Platinum do BRB Diante disso, mais os benefícios que o Visa Platinum tem Que são parecidos com o Visa Signetric, uma diferencinha nos benefícios de seguros de viagem Você então teria o Visa Platinum emitido pelo BRB E o Visa Signetric seria melhor que o Visa Platinum No entanto, o BRB é melhor em pontuação É 1.5 contra 1 ponto do cartão do Bradesco A validade empatam A anuidade é mais cara do Bradesco contra do BRB R$444,00 contra R$600,00 do Visa Signetric Os benefícios de viagens são parecidos, mas o Signetric leva vantagem Gastos por isenção de anuidade O Visa Platinum BRB tem 25, 50, 75% e 100% O Visa do Bradesco Signetric não tem Ou seja, o Visa Signetric não te dá acesso a nenhuma sala VIP de graça O do BRB te dá acesso a salas em 3 estados O do BRB te daria acesso em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo Então, levaria vantagem também Então, pontuação, anuidade, benefícios de viagem, sala VIP E outros, mas praticamente o Visa Platinum BRB levaria vantagem contra o Visa Signetric do Bradesco Então, neste caso, o do BRB é melhor que o do Bradesco E olha a anuidade que você tem aí do Bradesco contra o BRB que é salgado Então, no caso, o Visa Platinum BRB leva vantagem Vamos ao Visa Infint do Bradesco e o Visa Infint Milênio do BRB Vamos para o Visa Infint do Bradesco, começando por ele então A pontuação do Visa Infint do Bradesco a cada 1 dólar gasto equivale a 2 pontos E os pontos têm validade de 36 meses Anuidade é R$ 1.114 em 12 parcelas de R$ 92,83 O cartão te dá 4 acessos ao Visa Airport Company o Dragon Pass para você por ano, tá? O cartão não te dá acesso a nenhuma sala VIP do Bradesco Lounge Somente ao Dragon Pass Então, se você usar esses 4 acessos, acabou os seus acessos por ano junto ao Visa Infint do Bradesco, tá bom? Praticamente, os benefícios do Visa Infint são da bandeira Visa, não do Bradesco O cartão te dá acesso a 50% contra o cinema e teatros Bradesco também Então, incorpora aos benefícios que o Bradesco tem com o seu cliente ao seu cartão Visa Infint Já o cartão Visa Infint do BRB, vamos a ele então A anuidade do cartão do BRB é R$ 894 E a pontuação é 2 pontos a cada dólar gasto Então, em termos de anuidade do BRB é melhor Em termos de pontuação, os dois empatam O cartão do BRB Visa Infint te dá 3 acessos ao Lounge Key 3 acessos ao Dragon Pass de graça Junto ao cartão do BRB E você pode isentar anuidade por gastos mensais Ou seja, R$ 25,50, R$ 75 ou R$ 100% a isenção da anuidade Para você isentar 100% a anuidade do Visa Infint do BRB Você precisa ter um gasto igual ou superior a R$ 12.400 por mês E aí você isenta 100% a anuidade desse cartão do BRB Visa Infint Além dos acessos ao Lounge Key Dragon Pass O cartão também te dá acesso às salas do BRB Co-Work em Congonhas Salas BRB Co-Work em Rio de Janeiro E também nas salas de Brasília Tanto voo nacional, quanto voo internacional O cartão também te dá acesso ao estacionamento coberto Lá em Brasília, um estacionamento privado lá particular Especial para clientes do BRB que tem o cartão Visa Infint Então, além de tudo isso O BRB se torna, comparado ao Bradesco Visa Infint, melhor também A validade dos pontos do BRB é 24 meses O único ponto negativo que eu vejo para o BRB É o programa curta aí, que não é tão bom Comparado ao do Bradesco, que é transferência para a Livelo Então, a Livelo tem o melhor programa de fidelidade O Bradesco manda os pontos para lá Então, neste quesito, em termos de pontuação ao programa O Bradesco leva vantagem Mas nos demais, vocês observam aí Que o custo-benefício para ter o Visa Infint do Bradesco Não vale a pena E ter um cartão do BRB Com esses benefícios que eu acabei de falar para vocês Vale muito mais a pena Pontuação é igual a do Bradesco A validade é um ano a menos Mas o BRB você também pode comprar no shopping Do BRB curta aí, no Marketplace E comprar e ganhar pontos também por lá E tem mais salas VIPs que o próprio Bradesco Que te dá 4 ao Dragon Pass O BRB te dá 3 e 3, né? 3 Launch Key e 3 Dragon Pass São 6 e mais o acesso das salas Co-Work em Congonhas, Rio de Janeiro e Brasília Portanto, comparando o Platinum do BRB Visa Infint do BRB Contra o Signetro do Bradesco E o Visa Infint do Bradesco O BRB leva vantagem Então tá aí pra vocês a comparação Desses cartões do BRB e Bradesco Aqui pelo nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vamos para o seu abraço, então Vamos para as cidades hoje? Quero dar um abraço hoje Pessoal de Fortaleza, um grande abraço O pessoal aí de Porto Seguro Ligados aqui no canal O pessoal de Goiânia Ligados aqui no canal O pessoal do Acre aí de Manaus Ligadinhos aqui no canal Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fique com Deus Ligado de Fortaleza, um grande abraço Música 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 Música